Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração a vosso, pois confiamos em vós. Eu, Padre Delton, quero acolher você com muita alegria, com um coração cheio de gratidão ao Senhor por estarmos juntos. E já em franca preparação para a solene festa do Sagrado Coração de Jesus, eu quero trazer meditações sobre o Sagrado Coração de Jesus, para te ajudar a se preparar para esta festa. Quero também hoje incentivar você a se unir à família coração fiel por meio da sua doação. Nossa comunidade precisa de você para continuar evangelizando. Esse sistema de comunicação existe exclusivamente para anunciar a Jesus. Mas isso tem custos e nós não temos ajudas milionárias, nós não somos subsidiados pelo governo, nós não temos aqui a prática de vender horários na rádio. Embora a rádio seja comercial, nós não vendemos nem propaganda da rádio. Tudo aquilo que você vê aqui de produto de evangelização é disponibilizado gratuitamente, mas para produzi-lo precisamos de ajuda. Eu convido você a ser um colaborador, a ser doador, a ser patrocinador do evangelho que precisa chegar a muitos corações. Nessa véspera da festa solene do coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, convém meditarmos sobre a liberalidade do coração de Jesus. O que é isso, Padre Delta? Olha, é próprio das pessoas de coração bem formado querer fazer todo mundo contente, querer ajudar a todos, especialmente os mais necessitados e aflitos. Mas onde encontraríamos quem tenha um coração mais bondoso do que o coração de Cristo? Impossível. Por ser a bondade infinita, ele tem uma vontade extrema de nos comunicar as suas riquezas espirituais. São Paulo chega a afirmar que ele se fez pobre para nos fazer ricos. Como é possível isso? Basta pensarmos, por exemplo, na decisão de Jesus em ficar no Santíssimo Sacramento, prisioneiro do Sacrário por amor de mim, por amor a você. É desejo dele oferecer-se totalmente a nós, estar à disposição de cada um, de cada uma que venha ao seu encontro. É por isso que no coração de Jesus encontramos todos os bens, todas as graças que nós precisamos. Agradeçamos este coração, agradeçamos as luzes interiores, o perdão, até a nossa vocação, a força que ele nos concede para enfrentar as tentações, a paciência nas contrariedades. Sem o auxílio do coração de Jesus, não somos nada. Ele chegou a falar isso. Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Como diria o nosso querido Monsenhor Jonas Habib, nada é nada. Para que fique bem claro, que beleza, que riqueza, que bondade encontramos no coração de Jesus. Basta que recorramos a ele. Quantas graças recebem aqueles que humildemente vão ao encontro do Senhor, aqueles que atendem ao seu pedido. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ó coração amantíssimo de Jesus, vós deveis fazer que seja todo o vosso o meu pobre coração, que no passado vos tem sido tão ingrato, e, pela sua culpa, privado do vosso amor. Suplico-vos que meu coração seja todo o amor por vós, assim como o vosso é todo o amor por mim. Fazei com que a minha vontade seja toda unida à vossa, de modo que eu não queira, senão o que vós quereis. A vossa santa vontade seja adoravante a regra de todas as minhas ações, de todos os meus pensamentos e de todos os meus desejos. Espero, ó Senhor, que não me negareis a vossa graça para executar a resolução que, prostrado a vossos pés, tomo hoje, e de aceitar com resignação tudo que queirais dispor de mim, do que é meu, tanto na vida quanto na morte. Ó Maria Imagulada, fostes feliz por ter de sempre vosso coração conformado em tudo ao coração de Jesus. Por piedade, minha mãe, obtende-me que, para o futuro, eu não queira, nem deseje, senão o que queirais vós. E Jesus, dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, teu anjo da guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração